Pesca Dinâmica. Oferecimento Búfalo. Nessa marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Panga, a embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. E cursos Pesca Dinâmica. Aqui você realmente aprende a pescar. Meus amigos pescadores, pescadoras e principalmente os internautas, nós temos duas novidades para vocês. A partir de hoje, dia 17 de junho de 2018, nós postaremos todos os programas inéditos às 22 horas do domingo. Não mais ao meio dia. Então, você pode assistir à noite tranquilamente. Com essa mudança do horário, nós iremos lançar uma nova e super promoção. Então, para você participar da promoção, é muito fácil. É só você se inscrever em nosso canal do YouTube. E todos os programas postados, você tem que dar um joinha e também dar um comentário. Que está assistindo a este programa, que está passando na hora. E dizer qual o tipo de pescaria, qual o peixe. Daí você vai concorrer semanalmente a sorteio de vários brindes. Como bonés do Pesca Dinâmica. Camisetas. Por sinal, nesse domingo nós sortearemos essa camiseta. Pesca Dinâmica com motivo de traíra. E um boneta aqui, o bicho. Nós sortearemos iscas artificiais da Sunfish Lures. Iscas artificiais, está aqui o bicho Luremaker. Olha cá, está aqui o bicho também da Sunfish Lures. Massas Milagrosa, Molinete, Carretilhas, Vara. Enfim, vários brindes serão sorteados. E essa promoção terá um prazo de 4 meses. Ou seja, vai iniciar hoje, dia 17 de junho. E vai terminar do dia 18 de novembro. Essas são as novidades do Pesca Dinâmica. Então, os programas inéditos da internet, daqui pra frente, todos os domingos, às 22 horas. E tem mais ainda. Se você compartilhar, participar, responder certinho e acompanhar durante esses 4 meses, nós faremos um sorteio de duas pescarias comigo. É isso mesmo. Você vai pescar comigo, embarcado na embarcação Panga. E ainda vai ser exibida essa matéria na internet e na televisão. Daqui pra frente também, nós queremos agitar esse mundo na internet. Então, inscreva-se e curta o nosso Facebook e Instagram, porque vai ter muitas promoções em todos os canais. Então, conto com a sua valiosa audiência aqui também na internet. Valeu? E tá aqui o bicho pra você. Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Comigo está maravilhoso. Nós estamos na água nesta linda represa, a represa Sérgio Mota, aqui em Presidente Pitácio. E a pescaria de hoje não vai ser Tucunaré não, gente. Nós iremos pescar as corvinas com iscas naturais, vivas. E também nós trouxemos as iscas artificiais. Os camarões Laguninha, os Jumping Jigs, plugues de fundo. E já vamos começar o programa mostrando como que se faz o chicote caiçara para o lambari vivo. Então, uma linha Fluocarbon 33.8 e é um chicote com uma pernada só. Mais ou menos uma braçolada, que dá um metro e meio. Calcular aqui essa pernada e mais um tanto. Aqui no meio, eu simplesmente vou dobrar. Você vai dobrando, ó, dobra, puxa e calcula o tamanho da pernada. Normalmente, quando está ruim de peixe, você deixa a pernada maior. Quando está bom de peixe, você deixa a pernada menor. Mas vamos fazer o mesmo tamanho do nosso guia. Já aproveita, se apresente. Opa, eu sou o Maurício, guia do pessoal hoje. Tranquilo. Vou calcular mais ou menos uns 25 centímetros. Torce, puxa. Agora sim. Poderia fazer o nó de sangue aqui, ou o nó alemão. Mas eu prefiro fazer esse nó aqui, ó, gente. O nó H. Já calculei isso, vou dar meia volta por baixo. Fiz um zero. Daí passo só aqui, ficou um Hzinho. E retorno para cá, bem no meio. Antes puxar, molha com saliva. Está quase pronto. Ó, como ele ficou para cima, eu vou deixar o anzol, essa parte, para a carretilha. E aqui nós vamos pôr a chumbada. Chumbada, você coloca aqui dentro. Simplesmente você faz um nó enforcado. Faz um zero, forma de um oito. Não está um oito aqui? Dá quatro voltas. É enforcado, não é de forca. Passa no buraco de baixo, dá uma ajustadinha e retorna no buraco de cima. Está pronto aqui. Agora na pernadinha, nós vamos introduzir o anzol. Você vai enfiar aqui dentro do olhéu e vai simplesmente encaixar no anzol. Então para pescar a curvina, o que você vai precisar? O anzol, a chumbada e um girador. Está pronto aqui a pernadinha. Como eu estou com as varas prontas para pescar com iscas artificiais, eu não vou desmontar a vara. Eu simplesmente vou colocar o girador e colocar no próprio snap da isca artificial. Está aqui o chicote prontinho. O chicote artesanal com uma pernadinha. Então no marizinho você pega, isca pela marina. Está aqui. E agora vamos largar no fundo aqui. Vou deixar essa vara armada aqui e depois eu vou ficar trabalhando com o jump. Ia ficar trabalhando, não dá nem tempo, já pegou. Já pegou. E está aqui o bicho? Ah, escapou. Escapou. Mas que legal, já bateu. Brincadeira, hein? Está bom de novo, não deu nem tempo. Bateu no fundo, o bicho pegou. Se eu perder o próximo, eu vou ter que trocar de vara. Vou pôr uma mais durinha, uma semi rápida. Olha gente, é fundo não. Taquei o bicho. Agora veio. Espelho d'água refletindo um céu azul. Ah, pulou para dentro do passaguá. Então, está aqui o nosso primeiro peixinho da pescaria. Apesar de ser dele pequeno, a gente tem que ter cuidado. Vamos pegar o alicate de contenção aqui. Para nós tirar uma foto. Pessoal fala que é a mesma curvina do mar. Não é gente, isso aqui é a pescada paraíba. Peixe que veio de profundidade, peixe do mar, você tem que fazer isso aqui. Você tem que dar um mergulho vital, para que ela atinja aí uns 30, 40 centímetros d'água. Ah, pegou o primeiro. Eu tive que vir no teu lado para você pegar. E está aqui, duble, duble. Então, ele vai tentar. Olha, esse aqui é bicho grande. É, são corvinas boas, hein? Então, já aproveito e já solto as duas. Foi para a vida. Olha, bacana, gente. Então, vamos ao seguinte. Com esse duble que nós não tiramos para fora, para ela não boiar, nós vamos para o nosso rápido intervalo de comerciais. E após, mais está aqui o bicho para você. E claro, como sempre, muitas dicas. Oferecimento. Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. E vem aí o primeiro encontro de pescadores e clientes da Proposto. Vai ser no dia 4 de agosto, das 8 às 14 horas. Coffee break, concessão de fotos com o nosso amigo Reynolds. O sorteio de um lindo e eficiente motor da Búfalo. E além do mais, venha conhecer a nossa linha de produtos. Linha hobby profissional e industrial. Pensando em você, amigo cliente. É isto mesmo. Além desse motor de poupa Búfalo, vários brindes. Também vai ter uma pescaria sorteada. Onde você irá participar comigo a bordo da embarcação Panga. Então, não esqueça. Dia 4 de agosto, na Proposto. Qual que é o endereço? O Dr. Carvalho Chaves, número 534, no bairro Parolin. Na loja virtual da Hobby, você encontra os melhores artigos de pesca. Com milhares de produtos, há apenas um clique de distância. Pode confiar. Sua pescaria está garantida. Hobby Pesca pediu, chegou. Acesse pesca.com.br Navegabilidade, conforto, segurança e estabilidade, você encontra nas embarcações Panga. Vários modelos para navegação. Em rios, represas, lagos, baías e até no mar. Para o trabalho, esporte, lazer e até mesmo competição. Panga, nessa embarcação, você pode confiar. Essa camisa, não é porque eu estou usando, gente. É fantástica. Das camisas que eu já vi no mercado, com certeza, é uma das melhores que existe. A gente pode personalizar com parcerias, com modelos exclusivos para grupos. A gente personaliza com o nome. Faz o que o cliente pedir. A gente garante o melhor preço no melhor produto. Qual que é o telefone? O nosso aqui, a gente está no DDD 47, 3642, 3150. Ou pelo nosso e-mail, contato, arroba, dorsalsport.com.br Pesque com conforto e proteção. Pesque com as camisas ou camisetas da Dorsal. Oferecimento Panga. A embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Bom, gente, essas são as imagens do meu escritório. Essa poluição sonora que vocês estão escutando aí. O canto dos passarinhos. O murmurejar das águas. É escritório ruim, hein? Olha, não tem poluição nenhuma, gente. Que coisa melhor que essa? Por isso que a pesca é maravilhosa. Tá, aqui é o bicho. Essa é a corvina. Ah, menina boa de pescar. É pescaria boa. Bem ativa. Tá, aqui. Mais uma corvininha. Tiramos foto de maior. Mergulho vital. Tem que fazer assim. Por causa da bexiga natatória. Ah, foi que é um cabreto. Você viu como jogando ela vai? Foi esperta pra vida. E ela tinha solto a bexiga natatória. Mesmo assim, sobreviveu. Tem muitos que criticam o alemão aqui. Falando que não pode jogar o peixe. Tem que jogar. Senão ela vai pranchar e vai morrer. Tá aqui o bicho. É a vara sensível. Aqui é a menina. E vamos no mergulho vital. Foi pra vida. Foi pra vida. A ideia era só pescar corvinas. Perdi uma cachorra, resolvi montar o trabalho. O que eu fiz? Coloquei o encastroado que eu tinha aí. Um só. E o mesmo anzol que nós estamos pescando corvina. E deixei armado. E bateu uma. Vamos ver se pegamos outra. Tá boiado. Boiado quer dizer, não que tenha boia. Tá mais meia água, né? Então vamos arremessar meio pertinho aqui. E mandar linha. Enquanto pesca corvina. Que nem diz o curitibano, o perigo. Pegar uma cachorra. Olha a cachorra. Aqui é a cachorra. Vai pular lá. Vai pular. Olha, olha. Cachorra. Pescaria de corvina e também cachorra. Está embaixo do barco. Olha. Procura a sombra. Olha que linda. Tá aqui a baita. Então tá aqui a cachorra. Pega com isca natural. Vai pra foto. Os dentões aqui. Por isso que chamam vampira da água doce. Aí. Vamos dar pra vida? Olha. Pessoal da pousada Cururica. O Paulinho. O Lorival. O Álvaro. E o Guia Nino. Então vocês vão ver o que vai sair de peixe ali. Olha. O Lorival pegou um peixe lá. Tomar que seja corvina. Olha lá. O Nino também. É ela. É ela. É, que mostra lá. Olha lá. Outra lá. Bacana. Aqui o bicho. Olha ali a menina. Olha que grande. Cachorra lá no fundo, hein. Aqui a cachorra. Até soltou o anzol já. Tá aqui o bicho. Tá aqui a dentuça. Olha o dente, né. Tem que ser assim, irmão. Valeu, gente. Por isso que parou as curvinas, né. Cardume de cachorra. Vamos ver se pegamos outra. Ó, já cruzou o peixe lá, tá vendo? Passando o peixe aqui, ó. Olha lá. Ficou. É isso, tá aí. Piranha, vamos ver. Curvinas. Olha lá a curvininha. Deu uma treguinha e já voltou de novo. Me parecia essa piraia, né. Olha lá, bonita. Tá aqui o bicho.